Apertou? O que você vai falar? Muitas pedidas Ah, gente, continue assistindo a gente, tá? Vocês sabem que vocês não podem pular o comercial Se vocês pularem o comercial, eu não vou chegar na Iliana Nem a Kelly E no Faustão também, tá? E é isso Surpresa em dezembro, tá? A gente não pode falar agora, só dezembro Então tem que aguardar mesmo Isso, e a gente vai continuando aqui Vendo os vídeos Kelly e Caroline Olha o pessoal lá de trás A gente vai continuando, seguindo o trenzinho da alegria Ele vai virando Ele vai virando O que você quer? O que você quer? Você quer? O espaço de viver É muito importante O local de Canadá Aqui mesmo Deixa surgir o canal Vamos lá Vem que eu estou pra frente mesmo hoje Você está demais, você está uma diaba Estou nada Não, mas vai filmar, né? Gosta na bolsa Estou aqui com o meu filho, muito maravilhoso A calcinha Você está de calcinha, hein? Olha, gente O homem pedindo para eu falar com a calcinha Depois é shortinha Você acha que eu vou pagar de calcinha? Pois é, né? Está mais que é feito de criança Aqui é o mocherubado da professora Mocherubado De rozeiro Não me mexia na pulseira, não Não me mexia na pulseira, não Não me deixe exposição O que eu vou pagar? Sim Então eu vou pagar Obrigado.